Olá turma, tudo bem? Olá turma, tudo bem? Bom turma, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre... Vale a pena viajar de navio? A gente acabou com a nossa experiência de pontos que a gente observa e de pontos que a gente escuta muita gente comentar com a gente. A gente acabou fazendo uma listagem turma de nove pontos positivos e nove pontos negativos, se vale ou não vale fazer uma viagem de navio. Será que vale? Vamos descobrir? Vamos descobrir. E como é que a gente começa? Vamos começar pelos pontos negativos. Hum... Qual que seria o primeiro ponto então? Primeiro ponto negativo. Pouco tempo de permanência nas paradas. Pois é turma, o que acontece? Os navios de cruzeiro, eles têm os pontos de paradas, né? E aí com esses pontos, os portos que ele vai parar ou vai descer de tenda, a permanência média são oito horas. Então o que acontece? Com esse tempo sendo de oito horas ou menos, você tem pouco tempo para poder conhecer o local de parada e fazer uma visitação mais profunda. Como muita gente que faz viagem, gosta de fazer uma exploração mais aprofundada, com o navio não vai ter essa possibilidade, tá turma? A não ser que seja algum roteiro que você esteja fazendo, que o navio vai pernoitar naquela cidade, aí sim você vai ter mais dias para poder explorar. Exatamente, mas o normal dos portos é essa média de oito horas para ele ficar aportado. Mas a gente tem que pensar também que quando você for fazer essa visitação em terra, você pode fazer sozinho, você pode contratar uma excursão ali mesmo no porto particular ou até já de uma outra coisa que você tenha ligado em terra, ou um agente de turismo, enfim, que já deixou pré-programado um motorista ou uma van, enfim, ou você tem a excursão no navio. A gente não vai entrar fundo nesses pontos porque não é o objetivo do nosso vídeo, né turma? Mas um dos pontos que a gente pode falar aqui, por ser pouco tempo que você vai visitar, mas você vai ter um gostinho de saber se você gostou ou não gostou daquela cidade, né? E aí se você gostar, você pode se programar futuramente para ir lá e fazer uma estadia de uma semana, três dias, dois dias, conforme for a cidade, se demandar mais tempo ou menos tempo, não é isso? Sim. Bom, turma, vamos então agora ver o ponto número dois negativo. O ponto número dois para a gente, turma, é a respeito do sinal de telefone em celular e navegação, que nós não teremos sinal. Não tem o sinal de telefone, então não pode fazer ligação e também não tem o 4G, né? Então, durante a navegação, não pega sinal. Só que esse período que fica de navegação durante um dia inteiro é mais para cruzeiros de sete dias ou mais. Normalmente, em cruzeiros mais curtos, o navio faz esse período de navegação durante a noite e durante o dia ele fica cortado ou fica atracado. Então, nessa situação, você vai ter o sinal do telefone, de internet e você pode usar, né? Operadora, né? Desculpa te interromper. Você vai ter o sinal da operadora, né? Do seu celular mesmo, né? Mas se você for uma pessoa que, por um acaso, precisa usar o tempo inteiro a internet, o navio oferece alguns pacotes de internet, só que lembrando que é uma internet via satélite e ela pode apresentar alguma instabilidade, o sinal meio intermitente, né? Isso, e é fraca a internet, além de ser cara. E é bem caro, né? Bem caro. Os pacotes baratos são pacotes de redes sociais, que eles deixam liberado o WhatsApp. Tem aquela limitação, né? Mas seria mais para quem tem necessidade real mesmo, né? Quanto ao telefone, o telefone da cabine pode ser usado também. Ele serve como uma comunicação por telefone. Só que o navio, ele é considerado um outro país. Então, a sua ligação para a sua casa ou, sei lá, para alguma outra pessoa, vai ser uma ligação internacional e vai ser cobrada de acordo com uma ligação internacional. E pode receber também, né? Que quando a gente compra o voucher, turma, vem o número do navio, ele tem o número de telefone fixo. Então, se alguém quiser ligar para aquela embarcação especial, também consegue ligar. Lembrando que é uma ligação internacional. Mas é uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem também. Porque você, o propósito de uma viagem é você ficar livre, se desconectar, né? Então, o que pode ser, olhando por um ângulo, um ponto negativo pode ser um ponto positivo. Exatamente. Exatamente. Dá uma desintoxicada de internet, redes sociais, né? Ou até relaxamento total, né? Isso. Terceiro ponto negativo. Devido a grande quantidade de passageiros, tem fila para tudo. Pois é, turma, como os navios estão cada vez maiores e essa disputa deles aí de quererem um querer ganhar do outro como o maior navio do mundo, né? A gente acaba gostando dessa disputa porque eles têm que inventar navios maiores com mais atrações internas. Porém, em contrapartida, tem espaço para muito mais gente a bordo. Tem gente que não gosta de fazer cruzeiros com muitos passageiros, né? Mas vamos voltar ao foco. Nesses navios de muitos passageiros, hoje em dia, a média que vem é a média de 4 mil, 5 mil passageiros. Então, querendo ou não, vai se fazer e formar fila nos principais pontos em horários específicos, turma. Não é o tempo todo e em todo lugar. Então, vai ter filas para o embarque, desembarque. Quando tem que se utilizar o tender, que são aqueles barquinhos, que é quando o navio não há portável, ele não para em porto seco. Depois a gente parte, vai de tender aquela lanchinha, ou marina, ou escunas, ou algum outro tipo de barco. E aí tem uma fila, porque tem que ter um fluxo. Então, tem fila para isso. Vai ter fila para entrar no restaurante, no horário do almoço. Então, tem aquelas filas para passar. Então, as filas da jacuzzi em dia de navegação, que são disputadíssimas. Acho que em qualquer dia, né? É. É que é de visitação, muita gente desce. O pessoal adora ficar numa jacuzzi lá. Então, tem até confusão por conta disso, né? Porque todo mundo quer ficar lá dentro, não quer sair e reclama que não tem hora para entrar. Enfim. Mas, o que a gente daria de dica nesse ponto, turma? É tentar ver um outro horário, mais flexível. Então, o horário do almoço, pegar um horário um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Porque vai ter ainda o horário, a comida vai existir ali. Existe o horário certo do alto fluxo. E aí, você vai ter menos fila, né? Então, todos esses pontos que vão existir de fila, a gente tem que estar fazendo uma alternativa para não ficar em fila. Porque, afinal de contas, a gente está numa viagem para se distrair e não se estressar com fila, não é verdade? Porque menos... Tem horário fixo para nada. Exatamente. Tem esse jogo de cintura aí, dos horários, e você pode fugir um pouquinho da fila. Exato. Então, o que a gente não quer é se estressar numa fila, turma. Vamos ao ponto número 4, turma. Qual seria o nosso ponto de vista? O ponto 4 negativo de uma viagem de navio. Seria, durante a navegação, ficamos confinados no navio, presos no meio do mar, literalmente. Isso. Cheia de navegação são aqueles dias que o navio se desloca mesmo. Então, ele fica isolado no meio do mar, naquela imensidão do mar. E tem pessoas, pessoas um pouco mais sensíveis, que podem ter aquela sensação de agonia, de se sentir confinada. No entanto, isso é muito raro, porque os navios são bem grandes, com muita atividade, então tem muita distração, né? Então, é uma sensação que eu já vi gente falando, mas raríssimas pessoas relatam isso. Mas pode existir, apesar de ser muito raro, porque os navios são enormes, turma. Quem nunca viajou, quando chega lá, fala assim, nossa, é tão grande, não parece que eu estou dentro de um... Estou fechada no navio, porque muita gente pensa que vai ficar fechado, né? Quando você entra lá dentro, abre um shopping center, parece o negócio, né? Então, não tem essa sensação de confinamento. E isso só seria também, desculpa te interromper, que é em situações de viagens mais longas, né? Navegação, navegação que fica durante o dia, são em viagens longas, como de uma semana ou de travessia. E aí, tem, né? A pessoa pode sentir isso. A gente fica mais dias navegando direto, né? Porque uma travessia vai ficar quatro dias, cinco dias em alto mar direto. De uma semana, geralmente você fica dois dias em alto mar direto navegando. Então, pode sentir esse desconforto, mas que o nosso ponto não seria, né? Mas teria o sentido também do quê? Um lado positivo quanto a isso. Então, por estar totalmente isolado no meio do mar, é justamente no momento que você pode tirar as fotos mais lindas. Inclusive, aquela foto tradicional, com rastro do navio ao fundo, você só vai poder tirar durante esse dia de navegação. Por exemplo, o pôr do sol também, nascer do sol, são as fotos mais lindas, porque tá aquele horizonte aberto, você tira foto no mar, o sol batendo no mar, é muito lindo. Até pode ver golfinhos, né? Sim, independente do lugar que a gente estiver fazendo a navegação, a gente consegue ver golfinhos, a gente vê algumas aves acompanhando também o barco assim. Isso, então você tem aquele contato mais direto com a natureza, sente aquela energia de natureza, né? Eu acho maravilhoso, mas tem gente que vê pelo lado de estar confinado, né? É mais raro. E a paz também, né? Você coloca uma espreguiçadeira ali, ficar vendo, contemplando aquele mar lindo, só vendo aquilo, já traz um... É uma sensação que não tem na praia, é só no navio mesmo. Exatamente. Ponto negativo número 5. As cabines são compactas. Pois é, turma, esse é um ponto um pouquinho polêmico. Mas vamos tentar explicar o porquê que o nosso ponto, e o que a gente acaba escutando, seria um ponto negativo. A gente entende que as cabines do tamanho normal, tá, turma, tradicional, porque o navio, ele tem desde a cabine menor, mais compacta, literalmente, até as cabines de alto luxo, que são mais amplas, as suítes, né? De alto luxo, que vão ser bem amplas, e as cabines mais compactas. Agora, as cabines vão pegar uma cabine mediana, que seria uma cabine externa, que ela importa tranquilamente um casal, né? Que pode colocar até dois filhos, né? Então, uma família. Agora, colocar adultos, três adultos, quatro adultos, dentro de uma cabine, na nossa opinião, já fica muito apertado. Cara, até quantas pessoas? Até quatro. Dentro de uma cabine padrão, até quatro hóspedes, né? Até quatro passageiros. Porque eles têm várias modulações, as cabines. Então, as camas, elas vão, elas separam, elas se juntam. Tem umas que tem beliche que vem do teto, da parede. Tem umas que o sofá vira sofá cama, umas que o sofá vira beliche. Então, tem vários tipos de disposições para eles organizarem, né? O conforto para todos dormir vai ser perfeito, não vai ter problema nenhum. O problema, turma, é a mobilidade interna e o serviço da cabine interna em si. Por quê? Você imagina, quatro adultos, cada um vai levar, no mínimo, uma mala grande e uma mala de mão. No mínimo. O guarda-roupa já não vai ter espaço para colocar a mala, a roupa de todo mundo, né? Tem gente que nem usa o guarda-roupa. Então, o pessoal deixa tudo na mala. Deixa a mala aberta. Se deixar já duas malas, só duas malas, abertas no chão, já deu uma atravancada na cabine. Esse é o português bem claro, turma. Aí o pessoal joga para debaixo da cama. Aí, primeira noite, segunda noite, depois não quer mais. Deixa só no canto aí a mala aberta. Aí você vai entulhando. Isso, agora imagine quatro malas grandes, né? Mais as malas de mão. Ok, superado isso, você depois tem que pensar na parte do banheiro, porque todo mundo vai utilizar o único banheiro da cabine. Então, tem que ser organizado para todo mundo utilizar e dar tudo certo. Então, a gente tem, na nossa opinião, que a gente acaba escutando de reclamações, é que para você fazer uma viagem dessa, as pessoas que estão na mesma cabine, ou tem que ser uma família que realmente já tem um convívio, né? Já tem uma rotina preenchida. Então, eles sabem. Agora, se for amigos ou conhecidos, eles têm que ter ou ser totalmente desprendidos de qualquer detalhe, estar valendo qualquer coisa, o que importa é estar lá, ou serem muito bem organizados todos, né? Porque, querendo ou não, quando um acorda, se acender a luz, mesmo tendo cenários dentro do quarto, né, de iluminação, o cenário mais leve já acende metade do quarto. Então, pode atrapalhar o outro. Então, todo esse sistema acaba um pouco incomodando os outros demais passageiros. Mas, a gente tem que pensar o seguinte, o outro lado positivo disso, né? Que as cabines, além de elas serem compactas, elas são extremamente organizadas. Então, tudo tem o seu devido lugar e ela, querendo ou não, ela é toda adaptada. Então, tem tudo ali para te servir. O que a gente aponta aqui como ponto negativo seria colocar muita gente dentro de uma cabine. Seria esse um dos pontos que a gente mais escuta de reclamação. Tudo. Vamos ao ponto número 6, turma. Ponto negativo número 6. Os preços nos navios são cobrados em dólar ou em euro. Aqui na América do Sul, em dólar, né? Isso. E muita gente acaba contratando um cruzeiro e acaba esquecendo ou não avisam que a cobrança é sempre feita, normalmente aqui no Brasil, em dólar, né? Então, a gente recomenda que a pessoa ou ligue ou vá até a recepção para saber qual a cotação que está sendo aplicada durante o cruzeiro, para poder controlar a velha nos braços, né? Exato. Porque o navio tem o câmbio próprio deles, né? Tem o câmbio próprio deles. Pode ser... Normalmente não é o câmbio normal, né? Não. O câmbio de terra não tem... Eles não respeitam o câmbio de terra. O câmbio deles é o câmbio deles. E eu nunca vi, uma vez uma pessoa até, de um comentário que eu acabei fazendo, eu nunca vi o câmbio deles serem mais baixo que o câmbio de terra. E aí uma pessoa me falou que já, que ele já foi e na viagem dele era mais baixo. Ok, eu não sei se ele deu sorte, tudo bem, mas eu nunca vi. Porque se você parar para pensar, a pessoa pode fazer uma troca de dólar muito grande, porque ali você não tem que declarar, não tem nada. Você deposita tudo em real, depois troca tudo em dólar e você acaba ganhando dinheiro. Então, eu nunca vi o câmbio do navio ser abaixo do câmbio de terra. E o câmbio deles, geralmente, respeita o começo. Também nunca vi isso. Eles alteraram o câmbio durante a viagem. Não. O câmbio, quando você embarca, eles falam que é um e é o mesmo que eles vão seguir até o final da viagem. De frente de terra, cada hora está o valor, né? É, e todo gasto feito dentro do navio é cobrado em dólar. Por exemplo, uma compra que você faça no shopping lá, que tem nas lojas que tem lá, ou bebidas, ou sorvete, é tudo em dólar. Mas você não vai precisar levar a moeda, moeda em si, dólar ou erro, no caso. Porque você vai usar o seu cruise card, que é o seu cartão de bar, que é o mesmo cartão que você abre a sua camine. Então, você apresenta esse cartão e vai ser contabilizado a sua compra nesse cartão. Vai apresente para a sua conta, para depois você pagar. E aí, depois você paga, aí você paga o cartão de crédito, o dólar que você tiver, pode pagar. Dólar, o dinheiro, o dinheiro em espécie mesmo, o cartão de crédito, né? Inclusive, pode ter aquelas maquininhas, né? Que você pode colocar o dólar na sua conta. Isso, que agora estão colocando essas máquinas aí, que só tinham máquinas espalhadas pelo navio, né? As companhias de registrar cartão de crédito no seu cruise card. Agora, eles já estão colocando umas máquinas que parecem um caixa eletrônico. Tem até um post no nosso Insta, mostrando como é que funciona essa máquina. E ali você pode, além do cartão de crédito, depositar dinheiro de verdade. Então, você não precisa mais ir na recepção para depositar dinheiro na sua conta. Você vai lá, deposita cédulas, cédulas aceitáveis de dólar, euro e real. E moedas, moedas metálicas, só aceitáveis de dólar. Acho que isso, que é um autoatendimento, né? Uma facilidade. E também para você controlar melhor, você pode ver a sua conta, ver a parcela da sua conta na TV, tem a sua opção de ver na TV, ou então perguntar na recepção o que eles se imprimem, né? Toda vez que você quiser, isso não tem custo nenhum. Você pode ir lá, se você, eu queria uma parcela da minha conta, por favor. Aí eles fazem para você ir e te dar a parcela da sua conta. Se você não guardar as filipetas, os papéis de comprovantes de compras que você vai fazer, tem gente que já rasga, joga fora, mas que controla, né? Porque se você ver alguma compra errada, você já se prepara para questionar isso na recepção, né? Abrir uma reclamação. Ponto negativo número 7. Pouca variedade de roteiros itinerários e poucas companhias que operam no Brasil. Aqui agora nós temos somente a MSC e a Costa. A Comantura infelizmente faliu e não está mais a próxima temporada. Pois é, turma, esse é um ponto negativo que a gente vê, que seriam os itinerários, né? Pessoal que já está acostumado, os cruzeiristas já estão acostumados, a gente sabe que os roteiros são os mesmos há décadas aqui no Brasil, principalmente, a América do Sul também. Então, acaba se tornando uma coisa um pouco cansativa, porque você quer fazer uma viagem de navio e aí é sempre o mesmo local que vai ter para fazer a visitação. Então, eles acabam, no máximo, trocando uma cidade por outra, mas a cidade já era aquela que já há um tempo atrás estava, que nem agora a MSC voltou a incluir Maceió no roteiro deles, que há muitos anos já fazia parte, Ilhéus também, como antigamente fazia tempo, fazia parte. E a gente não entende, porque a nossa costa é riquíssima, né? É extensa, poderia fazer outras tentativas governamentais, a gente não sabe como é funciona esse sistema, mas tentar ver isso para que seja um atrativo até maior, né? A gente vai porque a gente gosta do navio, gosta da viagem de navio, mas tem muita gente que a gente conhece que fala, ah, eu não vou mais viajar porque é o mesmo local que vai parar, eu já estou cansado desse destino. Inclusive, a gente estava na parada, turma, a bordo, na parada teste de Balneário Camboriú, né? Antes de entrar na escala oficial da MSC, a primeira vez em que um navio da MSC parou lá, que foi com uma MSC preciosa, a gente estava a bordo dessa primeira tentativa que eles fizeram para ver se dá certo, inclusive tinham dois comandantes a bordo do navio e fizeram, deu tudo certo, teve uma festa, abriu o prefeito, foi ter uma comemoração a bordo do navio. E aí depois, eles abriram, incluíram nos roteiros deles na temporada seguinte, porque teve um sucesso. Então, é uma coisa interessante, eles começarem a tentar ver novos pontos de paradas, né? Eu acho que isso é um... É, mas a gente tem que pensar que o navio indo lá pode até intervir de forma negativa, né? No meio ambiente, então talvez seja por isso que não tenha tantas paradas assim, né? É, isso, a gente não sabe, porque essa parte a gente já não tem conhecimento, né? Então, a gente, que é o que a gente estava discutindo, que a gente não sabe se é por conta disso que não tem essas paradas, que nem antigamente existia em Fernando de Noronha, cruzeiro constante, aí tiraram, que falam que acho que era por conta da fauna marinha, né? E, então, o que acontece? Todo esse prejuízo que pode ocasionar um navio pode ser um dos motivos pelos quais não tenha cruzeiro. E outra coisa também, né? Um cruzeiro, quando ele para numa cidade, essa cidade tem que ter uma estrutura, porque querendo ou não, ele para ali e vai descer 4 mil pessoas. Então, é... É, mas os tripulantes, né? Sim. Eles descem também. Também descem. E aí a pessoa fala, não, mas ele monta um bar, um restaurante para receber, só que o atendimento do cruzeirista é uma coisa temporária, né? Os cruzeiros, eles não estão lá todos os dias e eles não estão o ano inteiro. Então, não pode depender também de certa parte do tempo, do ano, para poder atender os cruzeiros. Então, acho que isso também pode ser um dos poucos. Talvez seja isso, né? Mas seria uma coisa que nós gostaríamos que tivesse, né? Mais opções de roteiros para que os navios explorassem aqui. Vamos ao ponto negativo número 8, turma. O balanço do navio, que algumas pessoas acabam passando mal. Algumas pessoas têm maior sensibilidade a isso, só que os navios, eles são bem grandes, né? O que dificulta um pouco, assim, que balance muito. Além disso, eles têm dispositivos que diminuem esse balanço. Os estabilizadores, né? Os estabilizadores, né? E as regiões que balançam mais são a frente e o fundo do navio, a proa e a boca, sendo que o fundo balança mais. Mesmo assim, se a pessoa passar mal, tem a ajuda, né? Hoje em dia, a gente tem uns remédios? Tem uns remédios, né? Que a pessoa pode tomar caso se sinta mal. Alguns remédios hoje em dia nem dão sono, então não tem problema de sono. Pode beber, continuar bebendo normalmente. Então não vai atrapalhar em nada a sua viagem isso. Exatamente, mas é difícil, viu, turma, alguém que... O problema é só se tiver muita sensibilidade, né? É, tem pessoas que têm maior sensibilidade a isso. É, mas se tiver, tem um remédio que ajuda... Tem solução rápida e certeira. Isso, e não é um imperativo de você embarcar, não, pelo navio. Nono ponto negativo. Engordar. Meu Deus do céu. Pois é, turma, o navio, ele contém muita comida e não para, né? O serviço de alimentação do navio é 20 horas por dia. Então você, querendo ou não, você acaba comendo muito. E também bebe-se muito no navio, né? Então o exercício físico, na verdade, acaba ficando de lado. Apesar de ter academia, quase é difícil as pessoas irem, né? Pra fazer essa compensação de ingestão calórica. Mas ela tem a disposição lá. Mas, na verdade, a gente vê que tem que ir pra se distrair. Afinal, a maioria tá lá de férias, tá lá pra curtir, então... Ninguém quer compromisso. Ninguém quer compromisso. Então, abstraia, curta, engordou? Depois tenta correr atrás quando chegar em terra, né? É, deixa pra depois. Deixa pra depois. Turma, a gente fez essa lista que a gente colocou dos nove pontos negativos, né? Agora a gente vai falar os nove pontos positivos que a gente entende que vale a pena fazer numa viagem de navio. O nosso primeiro ponto, turma, seria a respeito da praticidade de uma viagem de navio. Sim, é muito prático, porque o navio vai ser a sua hospedagem e o seu transporte. Você pega ele no seu porto de embarque e ele que vai até as cidades, né? Que você escolheu pra visitar e de acordo com o retirar que você gostou mais. E ele vai parando nessa cidade. Você não precisa se preocupar em fazer mala, desfazer mala toda vez que você mudar de cidade. Então, nesse caso, é uma viagem que vale por várias, né? Porque se você fosse se hospedar em cada cidade, você teria todo esse trâmite, né? De transfer, de mala, etc. Check-in, check-out. É, então, nesse sentido, o navio é imbatível por conta dessa praticidade mesmo. Segundo ponto positivo. O ótimo custo-benefício. Pois é, turma, o navio, querendo ou não, ele tem um excelente custo-benefício, né? Porque a gente tem que parar pra ver que ele é um navio que tem um hotel a bordo, ou seja, de hotelaria a bordo, né? Então, a normalidade dos navios são de quatro a cinco, se for comparado com o serviço de hotelaria, de quatro a cinco estrelas, dependendo da categoria e do navio, enfim. E se a gente formalizar os custos dessa hotelaria, mais o serviço de pensão completa no que está envolvida a parte de refeições, o seu custo é excelente. Você ainda pode incluir no seu pacote a parte de bebida, que aí você pode fazer uma contratação, você vê qual que seria a melhor forma de contratar as bebidas, você pode contratar ela através de forma regular, que é comprar a bolsa, ou você pode ver os pacotes, que tem vários tipos de pacotes e ver qual que a melhor lhe atende. E aí o seu navio acaba se tornando um all inclusive, na verdade, né? Então, é um resort em alto mar, né? Isso. Então, se você comparar o preço de um resort com um navio, você vai ver que o custo dele é muito mais barato. Se compara. Não. E o serviço, pelo menos da hotelaria, acaba sendo melhor. Mas tem esse ponto que a gente tem que analisar esse custo-benefício, né? Então, fazendo todo esse serviço de hotelaria, de conforto, comodidade, e todos os serviços que engloba com segurança e tudo mais, eu acho que o custo-benefício dos navios são ótimos custos para serem feitos. Tá, turma? Então, retomando um pouquinho do que eu falei de praticidade, é isso, que a pessoa consegue conhecer mesmo várias cidades que ela gostaria de conhecer e ter uma mostrinha de cada uma, né? E aí, no caso, se você se interessa mais, quiser conhecer mais, você já sabe mais ou menos qual cidade você quer voltar e aí você vai e se hospeda, né? Para ter uma experiência mais completa daquela cidade, né? Exatamente. Aí você volta e fica o tempo que você achar necessário, né? Ou a sua mostrinha pode ser negativa, alguma coisa que você pensava que era legal, né? E aí a mostrinha se fala assim, nossa, cidade... Nem perde tempo, nem dinheiro com as que tal cidade, porque você não gostou muito. Exatamente. Então, isso acaba sendo um ponto positivo, né? Quarto. Quarto ponto positivo. Possibilidade de fazer várias amizades. Pois é, turma. Como os navios, eles estão enormes, a gente sabe que tem muita gente e que a maioria está lá, além de curtir, também quer conhecer gente. Então, com isso, você consegue fazer muitas amizades agora. Então, é um local que você tem uma facilidade de fazer amizades a bordo. E as amizades, inclusive, você acaba cruzando e reencontrando em futuras viagens de navio, né? Pessoas que fazem muitas viagens de navio, você acaba encontrando ela em outras viagens. Um ponto também positivo, turma, a respeito disso, de fazer as amizades a bordo, é que você pode combinar com eles passeios em terra. Ou seja, se você viu um local que você quer conhecer de um dos portos de parada, mas você não quer contratar uma excursão do navio, porque é muito mais caro, mas também só está você e a sua esposa, e você não quer descer. Ou quer um táxi, que é muito caro, ou prefere ir com uma turma, então você pode chamar esse grupo que você conheceu, com seus amigos, e dividir em uma van, né? E fazerem um fretamento ali no porto mesmo, de uma van, um serviço. Estava pagando menos por pessoa, né? Bem menos, vai estar mais seguro, porque vocês vão estar num grupo, e assim vocês têm uma segurança e sai mais barato o custo também, né? Dessa visitação inteira. O nosso ponto número 5 seria a respeito de disponibilidade de alimentação. Isso tem mesmo, viu? Por exemplo, no bandejão, ele fica aberto 20 horas por dia. Muito tempo. Ele só fecha às duas da madrugada. Ou seja, a hora que você for lá, você vai encontrar alguma coisa pra comer. Mesmo que você não esteja com fome, se você passou lá, não tem jeito. Você vai comer alguma coisa. É bem difícil você resistir. Ainda mais as pizzas, né? Isso, é. As pizzas, elas saem a todo momento, turma. E todo mundo que viaja na vida adora a pizza. Muitos criticam que só tem molho, mas não adianta. A pizza do navio é uma coisa de farinha. Tem que comer. Tem que comer e você consegue só uma fatia, não. Além do bandejão, tem o restaurante alacarte, tem os restaurantes pagos. Então, tem várias opções aí de alimentação que você pode escolher. Tem muita coisa. Então, você acaba ficando perdido, realmente. Sexto ponto positivo. Sempre tem alguma atividade acontecendo no navio e pra todas as idades. Pois é, turma. O navio, ele é feito para todas as idades. Então, ele tem um cronograma de atividades e lazer pensados. Desde a criança, mais novinha, com o clube Kids lá, que tem o instrutor, que os pais que gostam de deixar, pode deixar lá, que ele vai ficar lá, criança cuidada. até uma programação do vovô e da vovó. Então, é o dia inteiro repleto de atividades a serem feitas. Toda noite, na cabine, vai ser recebido, junto com o jornalzinho de bordo, um cronograma de qual vai ser as atividades do dia seguinte. Então, nesse jornal, você já pode se pré-programar do que você vai fazer. Só que é tanta atividade, turma, que vocês não vão conseguir fazer tudo. Não tem como. Mas, você, ah, hoje eu estou afim de fazer uma aula de zumba. Hoje eu quero fazer... Às vezes, eles colocam umas bicicletas de spinning lá na piscina, num ponto específico. Eles fazem umas coisas para dar uma diferenciada e não ficar cansativo. Aula de relaxamento bem cedo, aula de yoga. Então, tem várias coisas que eles vão fazendo e terminou o dia com a balada, né? Aí a balada é que fecha com a discoteca até... Vai dar festa, né? Toda noite tem festa, temática. Isso. Aí, toda noite, após o jantar, vai ter uma festa temática, né? Então, essa festa temática acaba também ajudando a fazer um pouco a digestão, né? Porque tem uma animação também própria. A pessoa se agita um pouquinho. Um pouquinho, porque aí isso vai todo mundo ver essa festa. Elas geralmente acontecem no átrio ou nas promenades, de acordo com o navio, se tiver ou não tiver. E se forem as festas maiores, geralmente a festa do branco, que é a principal, né? Elas geralmente ocorrem na piscina, porque aí é a maior festa que tem, que todo mundo gosta, né? Mas toda noite vai ter uma festa. E nesse jornalzinho vai indicar qual é a festa que vai ser no dia seguinte. Eles colocam o traje sugerido e pra você ir e se divertir, né? E não é obrigado a seguir. Eles colocam uma traje sugerido. Mas o gostoso é entrar na onda, no embalo da festa, né? É. Mas é isso, turma. Agora, vamos para o ponto número sete, que seriam as noites do comandante. É, a noite do comandante, também conhecida como a noite de galo, ou a noite elegante, é a noite que a comida é mais refinada, é um jantar todo especial. Antes do jantar, ainda tem um horário que o comandante fica lá disponível para tirar foto com as pessoas, para quem quiser tirar foto com ele. Então, é uma oportunidade para colocar um vestido de festa, que muita gente gosta, uma maquiagem mais elaborada, né? Então, é uma oportunidade mesmo de se arrumar como se fosse para a festa do Oscar. É o dia da produção, né? É, e muita gente gosta, assim, de entrar nesse contexto, é muito legal a gente também procurar, não tanto assim, mas é livre. A pessoa pode, se quiser, se arrumar mais, é a noite certa para isso, mas se não quiser também não é obrigatório, pode usar roupa casual ou intermediária, né? Sim, pode. Até a tripulação, desculpa te cortar, usa esmoque nessa noite, né? Isso, é. Eles não usam terra. É uma atmosfera mais envolvente. É muito bem... Deixa mais glamouroso ainda o navio do que ele já é normalmente. Isso, é verdade. Porque o navio é todo cheio de brilho, né? É bem refinado mesmo o ambiente, então acaba que fica todo um contexto, né? Que combina. E lembrando que em viagens de mais de sete dias você vai ter duas festas dessa, né? Vai ter a festa do comandante mesmo e uma festa de gala. Agora viagens mais curtas, de minis, cruzeiros, só vai ter uma. Mas sempre tem. O oitavo ponto positivo é a segurança. Pois é, turma, o navio é um lugar super seguro. Além da segurança interna, a segurança de navegação, né? A gente sabe que o comandante, ele tem... Quando a gente contrata o navio, eles vêm avisando que todos os portos de paradas podem ser alterados e não podem não ser parados os navios naquele ponto, conforme situações climáticas, né? Então, o comandante, ele tem todo um estudo que ele vai fazendo no dia anterior para ver como é que está a situação climática. Porque ele não quer deixar que o navio entre numa situação para deixar os passageiros em desconforto do balanço, né? E até em risco de acontecer alguma coisa com a própria embarcação. Então, por conta disso, ele pode alterar rotas, ele pode não fazer a escala naquele ponto determinado, ele pode ir para o outro porto, já pular para o próximo ponto de escala, ou ele pode reduzir a velocidade e fazer uma navegação forçada. Então, ele comanda, ele manda ali, né? Ele faz o que ele achar melhor para a segurança de todos. Porque uma coisa interessante, turma, é que os navios de cruzeiro, ele tem essa mobilidade que é diferente de transatlântico. O transatlântico, não. O transatlântico, se falou que vai do ponto A para o ponto B, ele tem que ir para o ponto A para o ponto B. Não importa como é que vai estar a situação climática. O cruzeiro, não. O navio de cruzeiro, o que importa é o lazer dos passageiros. Ele pode fazer a alteração. Hoje em dia, o único transatlântico em atividade, pelo que a gente se lembre, é o Queen Mary 2, da Conant. Eu acho que é o único que está em atividade até hoje. Então, ele não. Se ele falar que vai do ponto A para o ponto B, ele tem que ir mesmo se a situação climática estiver ruim. Nesse caso, o objetivo dele é o transporte, né? Exatamente. E não o lazer e entretenimento. Então, o Queen Mary 2 é o único que está em atividade, no que diz respeito ao transatlântico. Agora, voltando ao ponto de segurança. Então, tem toda essa parte de segurança de navegação, né? Agora, a gente tem que pensar na segurança física, né? Dentro do navio, existem seguranças, agentes de segurança também. Então, caso haja qualquer intervenência de algum hóspede mais alterado, ou qualquer situação de risco, os agentes, eles entram em ação, né? É acionado pela própria tripulação, os hóspedes têm que falar com alguém, não sei a tripulação já não notar isso de pronto, para eles tomarem alguma atitude. E, com isso, a ordem do comandante é que seja dada para que seja dada uma punição. No navio, existe uma cela, né? Não é uma cadeia, porque é uma coisa pequena. É uma suíte sem conforto nenhum, né? É uma cela pequena. Só que só usam nessa cela de extremos casos, muito difícil de colocar lá. O normal é deixar a pessoa confinada na própria cabine. E aí, eles colocam esse segurança na porta, para não deixar ele sair. Se precisar sair, ele fica o tempo todo escoltado. Aí, a pessoa fica até inibida, que não quer nem sair da cabine. A gente já viu isso acontecer. A gente já viu, em uma viagem, que teve uma confusão. E aí, a pessoa ficou na cabine. E aí, depois, discutiu que não queria ficar com a segurança seguindo. Falou que tinha que segui-la por conta do comportamento dela agressivo com os hóspedes ali do local. E aí, ela acabou não saindo mais da cabine, porque viu que, entre outras coisas. Então, tem essa situação de segurança. E outro ponto, turma, a gente sabe também a respeito de médico, né? Isso. Se você passar mal, existe uma pequena enfermaria a bordo. Eles conseguem fazer um pronto atendimento rápido, mas não uma coisa tão profunda. Uma cirurgia, alguma coisa. Eles não têm capacidade para isso, né? Estrutura física para isso. Não é no hospital. Claro que ali também é tudo muito caro, tá, turco? Mas, se precisar, vai estar tudo em dólar. Tudo em dólar, lembrando, né? Lembrando de um vídeo que a gente já falou, para fazer o seguro viagem, sempre. Mas, vamos voltar aqui. Então, se estiver próximo de um porto, o comandante pode voltar para deixar o passageiro para uma situação de emergência. Se não estiver próximo de um porto, é somente através de resgate aéreo com helicóptero, que eles acabam fazendo esse resgate também. Então, por conta de toda essa situação e a adaptação do navio também, né? Ele é totalmente adaptado para pessoas idosas, para pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, você vê toda a segurança que ele pensa em todos os sentidos, né? A brigada de incêndio, o teste do coletivo de salvidas, que a gente já fez um post no nosso Insta, explicando detalhes de como funciona. Então, tudo isso são os pontos de que a segurança do navio é levada em conta, sim. Certo, turma? Vamos ao ponto 9, turma. O último ponto positivo de fazer uma viagem de navio, turma. São várias modalidades de cabines, da mais compacta à mais luxuosa. Então, vários preços também. Tem desde cabine interna, que são mais baratas, até as suítes, né? Que são mais luxuosas, até uma suíte num espaço exclusivo Yacht Club, que tem da MSC. Então, é uma viagem que é possível qualquer pessoa fazer. Eles fazem parcelamento da viagem, inclusive, eles oferecem as promoções. A MSC oferece a promoção à tarifa bingo, que é bem mais barata. Então, eles dão uma oportunidade para qualquer um fazer uma viagem de navio. Então, mesmo você estando numa cabine mais barata ou na mais cara, você vai fazer a mesma viagem. As duas pessoas vão fazer a mesma viagem. A diferença é o quanto a pessoa quer investir no seu conforto, na sua exclusividade. Mas a viagem é a mesma. Exatamente. O destino vai ser o mesmo. Então, a única diferença vai ser, a diferença grande vai ser da cabine, né? Que vai ter, e alguns detalhes que você pode ter de exclusividade, dependendo da sua categoria. Exatamente. E é isso, né? Bom, turma, a gente tentou pontuar aqui pela nossa opinião pessoal, mais uma vez, né? A gente não está obrigando ninguém a concordar com a gente, né? Muito pelo contrário. A gente queria saber o que vocês acham desses pontos que nós colocamos, né? Se vocês concordam, discordam, se discordam, comenta aí, fala aí. Ou se a gente acabou esquecendo de algum, comenta aí pra gente também. Pra gente saber se algum detalhe que a gente acabou esquecendo. O que a gente ficou pra bolar essa lista foi, a gente ficou pensando em vários detalhes e se alguma coisa passou e a gente não lembrou, tanto no ponto positivo como negativo, né? É, e a partir de tudo isso que a gente falou, o que você acha? Você acha que vale ou não vale a pena fazer uma viagem de cruzeiros? Essa aí pra gente. Essa é a pergunta que não quer calar, né? A gente sabe a nossa resposta, né? É, pra gente não lembra, agora vai você. Bom, turma, então a gente fica com mais um vídeo por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.